Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Peugeot 2008 que está quase pronto para enfrentar o Creta, HR-V, T-Cross, entre outros aqui no nosso mercado, tá? A produção já começou na fábrica de El Palomar e o lançamento, sim, está bem próximo. Mas antes que eu trazer detalhes desse futuro lançamento aqui no nosso mercado e muitos estamos aí próximos dele, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem. Temos vídeos assim do setor automotivo todos os dias aqui para vocês, beleza? Vamos embora. O próximo grande lançamento da Peugeot no Brasil, o SUV 2008 com visual atualizado, está quase pronto para chegar ao mercado. A marca já confirmou que a produção começou na Argentina e está realizando aí os últimos testes antes da apresentação oficial. O modelo seguirá o recente facelift aplicado lá na Europa e competirá com o Hyundai Creta, a Honda HR-V, Volkswagen T-Cross, entre outros. Nas imagens desse flagra, é possível observar elementos da restilização, incluindo uma grade mais elegante, com destaques inspirados aí no Sedan 508. Além disso, os faróis foram revisados com o novo arranjo interno das luzes, luz aí diurna e verticais triplas, né? Então, fora, deixa eu ter aquela garra, né? Bem camufladas, no caso do Protótipos, que eu não vou poder mostrar aqui para vocês, eu estou mostrando na versão europeia, tá? Rodas redesenhadas e o novo logotipo aí da Peugeot. E o 2008 será o primeiro modelo a usá-lo aqui no Brasil, tá? Ele vai inaugurar o logotipo da Peugeot. No interior, o 2008 e o 2025 terão a central multimídia com tela de 10 polegadas nas versões mais caras e 7 polegadas nas mais acessíveis. Nos modelos de topo, como a Lura e a GT, no caso da Europa, tá? Pode aí se repetir aqui no Brasil ou não. O painel de instrumentos digital terá 10 polegadas e um design recém-projetado, incluindo elementos aí, efeito... Aquele efeito 3D, né? A gama de versões incluirá também acabamentos Active, a Lure e o GT Line. No Brasil, a chegada da segunda geração do 2008 ocorrerá após anos de mercado da versão anterior, produzida em Porto Real, lá no Rio de Janeiro. A nova geração, com plataforma modular CMP, será fabricada na planta de El Palomar, na Argentina, junto com o irmão 208. A produção foi iniciada recentemente com um investimento de 270 milhões de dólares. Atualmente, o mercado brasileiro conta apenas com um elétrico, que é o E2008, importado da Europa e com oferta bem limitada. Já o novo 2008, tradicional, terá motores a combustão, provavelmente os conhecidos 1.0 de 130 cavalos, isso 1.0 turbo, né? E o 1.3 turbo de 185 cavalos do grupo Stellantis. Então, ele não deve fugir muito dessas motorizações, que já está se tornando um padrão para carros compactos, SUVs compactos da Stellantis. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais!